Trabalhadores nos Correios de todo o Brasil decidiram durante a Assembleia na noite de ontem pela greve por tempo indeterminado. A decisão foi unânime em todo o país e agora à tarde a adesão ocorria em pelo menos 21 estados. A categoria quer impedir a redução dos salários e de benefícios e é contra a privatização dos Correios. No mês passado, a empresa foi incluída no programa de privatizações do governo Bolsonaro. Na Bahia, trabalhadores realizaram protestos ontem e hoje. Levante esse braço forte, vamos enfrentar Bolsonaro. Vamos dizer sim ao Brasil. Vamos dizer sim aos Correios. Quem concorda que a partir das 22 horas de hoje estaremos em greve por tempo indeterminado, levante a mão! Hoje as categorias dos Correios em todo o Brasil, como na Bahia, vão entrar em greve pela intransigência do governo em não querer negociar a pauta dos trabalhadores. Portanto, a Central Única dos Trabalhadores e todas as centrais, todos os sindicatos do Brasil estão solidários e nessa greve com esses trabalhadores dessa empresa que oferecem um grande serviço ao nosso país e é responsável por toda a comunicação desse país. Portanto, estamos juntos na greve dos Correios até a empresa descer do salto alto e querer negociar com os trabalhadores e as trabalhadoras. Greve geral nos Correios do Brasil já e Lula livre! Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato!